E dá risada! E é bonito! E dá risada! E dá risada! Olha essa jogada, moleque! Caralho, moleque! Rob Dillingham é um jogador do draft, do próximo draft, um armador que deve sair no top 10. Mas muitos dizem que ele vai pro São Antônio pra jogar com o Mbanyamba. Não sei se vai dar tempo dele chegar na pique do São Antônio, que é a pique 4. Eu acho que ele vai sair antes. Gosto muito dele. Ó, assim tá o draft. Os jogadores não estão certos, né? Isso aqui é só uma estimativa, obviamente. Mas como o Atlanta tem a pique 1, deve draftar um cara pro garrafão pra jogar com o Trae Young. Aí tem o Rizacher na 2, o Shepard na 3, no PGSG de Kentucky. E o Topic na 4. E o Dillingham caindo pra 10 aqui nesse mock. Eu acho muito difícil ele sair na 10, porque esse Rob Dillingham, ele é daqueles caras... Ele é o típico jogador de Kentucky, né? Enquanto a gente vai ver no vídeo, a gente vai chamar vários jogadores aqui que são muito parecidos, mano. Tipo, John Wall, Kemba Walker, Tyrese Maxey, o próprio Jamal Murray, né? Muito parecido. Jamal Murray menos que esses caras, né? Mas Malik Monk, os caras que... Enfim, vocês vão ver. 10 minutos de Rob Dillingham. Vambora. Os caras clonaram o Malik Monk, mano. Clonaram o Tyrese Maxey. Olha isso, mano. E dá risada. E é bonito. E dá risada. E dá risada. Olha essa jogada, moleque. Caralho, moleque. Cozinhado. Ele parece muito os moleque... Olha! Mendel! Homem é o chão. Homem é o chão. Cara, ele parece muito esses caras, né, mano? Esses caras que vieram de Kentucky, mano. Esses guardes rápidos, assim, que, pô, são habilidosos. Arisco, né? É um jogador pra jogar no contra-ataque, mano. Muito rápido, muito... Muita força, tá ligado? Ele absorve muito bem o contato, né? Ele finaliza muito bem. Olha isso. Olha esse quick step, mano. Quem joga Kentucky sabe do que eu tô falando. Eles não estão indo. Ola! Ola, tá separando. Com licença. Tá, cara. Vamos entrar nisso. Ok. Rob Dillingham está... Salvation. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele é muito liso, moleque Ó, toma E ele tem um arremesso, tá? Tá lá Basta trabalhar esse arremesso Hum, hum, polopizada Ó, com as duas mãos Um Toma Me dizinho Nossa, olha o que que foi o step dele, mano Eu acho que o que mais me impressiona é essa arrancada que ele tem, mano Isso é muito roubado, mano O que foi o step-how da fama, mano? Nossa Ele tem essa parada ali com o step-back Com o behind-back, né? Ele tem isso Nossa Sidestep Uau Ele é meu jogador favorito do draft, né? Vocês já sabem disso Olha E absorve o contato e faz bandeja Delehaan Delehan. Tava tomando uma surra o time dele. Um! What a pass! A peranda! Olha esse behind-backzinho dele, mano. Já consigo ver as animações dele no TK, mano. Já consigo ver. Vai tomando. É uma... O crossover dele também é liso, 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 hein? É o Rob Dillingham. Bonito! E ele tem um fator muito importante do lado dele, mano. Que eu gosto muito. Ele é barrendo. E aí, isso já me ganha. Personalidade. Ele precisa trabalhar esse arremesso, mas o molde tá lá. Não é feio, não. Ele só parece arremessar no tempo errado. É, no tempo errado que eu digo, mano. Não é... Olha esse arremesso bonito. Oh! Twin-twin! Um shot do Lakers aí já não pode. Aí já sou contra. Cozinhado O que eu falo do tempo do arremesso É o release do arremesso Porque ele parece Que bonito Em alguns arremessos ele parece demorar muito Para soltar a bola, tá ligado? Vai ser normal, pô Isso aí ele vai ajustar na NBA Cara, a finalização dele é muito boa Ele finaliza com as duas mãos, mano E com muito contato, mano Olha lá, tá vendo? Dillingham Ih Caralho, é o vídeo com É o vídeo com aquele doidão que a gente assistia, mano Inclusive faz tempo que a gente não assiste um vídeo dele Eu esqueci o nome dele, mano Que vai enquadra em quadra aí pelas ruas Caraca, tem um vídeo com o Dillingham, mano Não é o Balls is Life, não É o Friga, Nick Friga, né? Caraca, faz muito tempo que a gente assiste um vídeo dele, mano Muito tempo, mano Que ele vai em quebrada em quebrada para jogar basquete Maneiro demais Sidestepzinho Tempos mais românticos Que bonitos Novo México Sennon Massacrado ali, velho 80 a 40, velho O que é isso? Nossa, a bola não vai cair Caiu 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 Olha que caiu Oh Meu Cara, não deixe esse moleque jogar com o Embanama Que vai dar merda Olha que bonitinho Me dizem dele Esse moleque com o Embanama vai dar merda, cara Eu tô falando pra vocês Não diga que eu não avisei Despece O que é o Pass? O George é um bom jogador Isso tem que traduzir Ele e o Nooko Tem que traduzir Pô, ele tinha esse cabelinho black, mano Ele tá novinho ali Gravem esse nome Lembra muito o Therese Maxxon, né? Lembra muito o Therese Maxxon Fala aí, Therese Maxxon John Wall Kemba Walk É, vai falando aí O Jamal Mori até um pouco também De Aaron Fox Muito Malik Monk Os caras tudo basicamente Mesmo estilo de jogo, mano Só que ele lembra um pouco mais O Kemba Walk Tá ligado? Por ser muito habilidoso O Kemba Walk era habilidoso, mano O Kemba Walk driblava bastante Ele era muito liso O Kemba Walk, mano O John Wall era Era mais Tá ligado? Mais ritmo, assim Ele era muito rápido Muito forte Ué, cara O cara zoando o Kemba Walk Eu não entendi, velho O Kemba Walk jogou pra caralho Que isso, cara? O Kemba Walk era muito bom, cara Ele tem a doença lá do Coringa? Dá risada? Tem Mas ele era bom, pô E aí Música Legenda Adriana Zanotto